Olá, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindos, quero partilhar aqui, não, não é preciso partilhar, eu depois parti, quero mostrar esta foto para quem não viu, para conversarmos um bocadinho, vamos falar sobre portas, portas e saídas e, por que não, pensarmos um bocadinho, estamos numa altura em que estamos tipo num corredor, entre quartos, entre situações diferentes, eu de facto achei que depois de conversar hoje com algumas pessoas amigas, mas achei que era boa ideia vir aqui falar, e não venho falar nada de maquilhagem nem de projetaria, venho falar de facto desta situação em que estamos entre os corredores, olá Carlos, entre quartos, entre entrada e saída de situações que desconhecemos, Olá Luciana, bem-vinda, o que é que tu vês quando tu olhas para uma porta, quando tu olhas para uma imagem como esta, o que é que tu vês? Diz-me o que é que tu vês? É que, Gustavo, olá Vítor, bem-vindo, Maria Dias, bem-vinda, bem-vinda, queria saber a vossa opinião, o que é que vocês sentem, o que é que vocês veem, neste momento precisamos de repensar tudo, repensar as coisas que fizemos, as coisas que estamos a fazer e que as queremos fazer, é importante neste momento concentrar-nos, olá minha querida, bem-vinda, quero saber a vossa opinião, o que é que vocês sentem, o que é que vocês pensam e de que forma é que estão a encarar tudo isto que estamos a viver. Se são momentos de indecisão por um lado, por outro lado são momentos de grandes decisões, são momentos agora que temos que pensar tudo o que não queremos mais, tudo o que vamos querer diferente, tudo o que estamos a mudar. Eu vejo-me a fazer coisas que não fazia há anos e, sei lá, desde lavar a luz à mão, se me avariou a máquina, ou passar a ferro, porque não tenho, de facto, a ajuda agora da pessoa que costumava vir cá à casa, o que é que nós podemos, de facto, repensar? É disso que eu venho falar. Quando tu olhas para uma porta, o que é que tu vês? Só vês a porta, vês que é uma saída, mas também é uma entrada, é ou não é? Então, é isto que eu acho que é importante nós agora falarmos aqui, e não vou demorar muito tempo, porque não sou pregador, mas hoje senti essa necessidade de falar um bocadinho sobre isso, porque falei com outras pessoas amigas e, de facto, senti que era bom, às vezes é preciso alguém também chocar-nos um bocadinho, ou chocalhar um bocadinho mais do que chocar, é pôr-nos a pensar, em vez de estarmos só a pensar como é que vai ser, não, pensar sobre o que é que já fomos, o que é que já fizemos, o que é que já tivemos, o que é que já quisemos, e o que é que temos agora, o que é que queremos agora, o que é que estamos a fazer agora, para que realmente a gente possa projetar. O futuro ninguém o sabe, é verdade. Olá, Rosemarie, como é que está? Olá, Antónia, bem-vindo. O que é que tu estás a fazer de diferente? O que é que estás a querer acabar com, ou começar de novo, ou recomeçar, não é? Coisas que nós tínhamos deixado de fazer, por isso, simplesmente, porque nos desabituámos, agora temos que começar a fazer. Olá, Ana, bem-vinda. É, de facto, um momento ideal. Estamos à porta, temos uma porta à frente, o que é que vamos fazer? Diz-me o que é que tu vês. Olá, minha querida. O que é que tu vês? Uma porta fechada? É isso? Não? É uma saída? Sim, pode ser uma saída. E vai ter que ser uma saída. É uma porta. Esta situação que estamos a viver, é uma saída, mas vai ser uma entrada também, uma entrada de novas ideias, também uma entrada de novas oportunidades, novas situações. Nem tudo pode ser mau, porque eu acredito que a maior parte das coisas que a gente vive na vida é bom. Olá, Sílvia. Bem-vinda. A maior parte das coisas que nós sentimos, a maior parte das coisas que pensamos, não são pensamentos maus, não são coisas más. Não. A maior parte de nós, a maioria das pessoas, no mundo inteiro, pensa fazer o bem, pensa o bem, pensa ajudar o outro, ou ajudar-se a si mesmo, ajudar a sua família, ajudar os filhos, ajudar os pais, os irmãos, os amigos. E o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Agora temos momentos em que isso nos está a fazer, olá, Luísa, bem-vinda, está-nos a fazer repensar tudo. Isto é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós repensarmos o que é que tu queres daquilo que já fizeste, já soubeste, já aprendeste, daquilo que tu já desejaste, daquilo que tu tiveste, ou que tens, e o que é que tu queres levar da porta para fora? Estás a ver? Esta porta é realmente isso. É esta situação que tu tens a mão na fechadura. O que é que tu queres fazer? Manter a porta fechada e não pensar o que é que está para lá? Ou projetar logo tudo o que tu estás a pensar, podes projetar para o teu futuro. O que é que eu vou querer mudar? O que é que eu vou querer manter? O que é que eu vou fazer de novo? Isto é... Foi, de facto, a conversa hoje com algumas das minhas amigas, hoje e ontem, foi sobre isso. Foi realmente como é que nós vamos reinventar a vida depois de uma situação destas, o que é que podemos fazer agora para reinventar? Pensa nisso. Pensa em que é que tu podes dar o teu melhor, porque vamos sair disto bem. vai correr tudo bem. É evidente que vai haver coisas que vão mudar para sempre. Sim. Mas nós temos todos em nós mais coisas boas. Temos mais coisas boas do que mais. Todos nós temos um bocadinho de mal. Todos nós temos de coisas boas. A maioria de nós tem mais de bom do que de mal. É ou não é? Então é isso que eu quero. Pense. Pensa positivo. Pensa com alegria. Pensa de uma forma construtiva. E tu vais ver que as coisas vão melhorar e vão correr bem e as coisas vão se resolver. Vai demorar, vai dar trabalho, mas nós vamos conseguir. Era só isto que eu queria dizer. Não te roubo mais tempo. Muito obrigada por estares aí contigo. Muito obrigada.